Boletim CREA Minas Os desafios do saneamento básico e as perspectivas da universalização do acesso à água potável e o tratamento do esgoto foram tema do painel do dia 8 de junho no Workshop Meio Ambiente e Engenharia, realizado na sede do CREA Minas. O terceiro e último dia do evento contou com a participação do pesquisador do Instituto, René Rachou. Phil Cruz, pós-doutor na Universidade de Oxford, o engenheiro civil Léo Ehler e da consultora ambiental e professora universitária, a engenheira civil Susana Viegas Batista. O debate foi conduzido pelo coordenador do Grupo de Trabalho Saneamento e Recursos Hídricos do CREA Minas, engenheiro civil Vitor Queiroz. O pesquisador Léo Ehler explicou que o acesso à água potável e o saneamento passaram a ser reconhecidos pela ONU como direitos humanos a partir de 2010. A data, que completará 12 anos no próximo dia, 28 de julho, é significativa para garantir o acesso à água e ao esgoto sanitário para todos. Os direitos humanos vão dizer que todos têm o direito de acesso a serviços de água e esgotamento sanitário, sem discriminação. Então ele coloca um olhar mais direcionado para as populações que vivem em situação de vulnerabilidade, as pessoas que vivem em assentamentos informais, vilas, favelas, as que vivem em situação de rua, população rural, as mulheres, as pessoas transgênero. O acesso dessas pessoas aos serviços é uma prioridade quando se aplica o marco dos direitos humanos. Léo Ehler reforça que apesar do reconhecimento como direito humano, o acesso à água de qualidade e ao esgoto sanitário, ainda são reflexo das desigualdades sociais que assolam países de todo o mundo. O setor de saneamento, ele tem um quadro no Brasil e em vários outros países de extrema desigualdade. Quando a gente faz distribuições comparativas de determinados grupos populacionais com outros, a gente vai perceber isso. A professora Suzana Viegas também apontou diversos problemas em relação ao acesso à água potável, ao esgotamento sanitário e ao manejo de resíduos sólidos no Brasil. De acordo com ela, o país enfrenta dificuldades quando se trata do acesso à água nas áreas urbanas e rurais. Segundo ela, nas áreas urbanas, há perdas muito grandes entre os reservatórios da prestadora de serviços até as casas dos moradores. Já nas áreas rurais, os problemas são outros. O grande problema do saneamento não é a questão só das obras, é como essas obras são gerenciadas pelos municípios e como isso chega para as pessoas. O acesso na área rural é através de programas de governo e muitos também tiram a água dos cursos d'água. Só que aí, através de postos artesianos também, mas lembrando que nem todo posto artesiano tem uma água potável. É uma grande realidade, é muito difícil a população rural, muitas vezes, ter água de boa qualidade. Apesar dos problemas, a professora trouxe exemplos de como a engenharia pode contribuir com iniciativas que têm impacto positivo no meio ambiente. Uma delas é o uso de garrafas PETs para a produção de lâmpadas e painéis fotovoltaicos. Devido aos meus muitos anos de engenheira, eu aprendi que engenharia, além de conta, ela é gente. O engenheiro é para a gente, é para as pessoas. Então, que a gente sempre lembre disso. A obra de engenharia é para a pessoa, as nossas ações são para as pessoas. O painel Os Desafios do Saneamento Básico e as Perspectivas da Universalização do Acesso à Água Potável e ao Tratamento do Esgoto está disponível no canal do YouTube do CREA Minas. Para mais informações sobre o workshop, acesse www.creia-mg.org.br barra eventos, barra workshop, traço meio, traço ambiente. Boletim CREA Minas E aí E aí